O Centro Europeo Direto de Santarém, em conjunto com o IPJ e escolas do Distrito, assinalaram no passado sábado, dia 9 de maio, o Dia da Europa, com uma feira realizada no Largo do Seminário. A iniciativa serviu para sensibilizar os jovens e a comunidade em geral para a temática europeia e divulgar a cultura dos diferentes países que compõem a União. As 10 escolas participantes promoveram uma feira da Europa subordinada ao tema Inovação e Criatividade. A nossa escola, a Gini Stal Machado, quer mostrar um bocadinho sobre os países que nós estamos a pesquisar. São a Lituânia, a Letónia e a Eslovénia. Queremos mostrar um bocadinho mais sobre a cultura dele, sobre os costumes e sobre tudo o que eles costumam fazer no dia a dia, porque são coisas diferentes e às vezes as pessoas não têm noção que num continente pode-se haver tantas culturas diferentes. E é isso que nós queremos mostrar. Temos o bolo inglês aqui neste prato, depois temos aqui os scones, temos as panquecas, temos alguns doces, este é doce de abóbora, este doce de morango e este doce de castanha. Depois temos vários panfletos do nosso curso, da nossa escola. Portanto, nestes panfletos nós dizemos em que é que consiste o nosso curso, onde é que pode fazer as inscrições para o curso e quais as atividades desenvolvidas. Depois temos também marcadores para livros, em que foram feitos por nós também. Mostra um, deixa eu ver um bocadinho. São os marcadores para os livros. Marcadores para os livros. Ok. Então são vários, são diferentes. São pedagógicos, não é? Exatamente, sim. Informação. E depois temos cartões de visita do nosso curso, para dizer onde é que é e o que é que é que nós estamos a representar. Também temos as receitas dos bolos, as receitas de cada bolo, este é dos scones, dos muffins e há de estar também aqui as panquecas, que estão aqui. Para além da gastronomia e cultura, a ciência também teve espaço nesta exposição, com destaque para personalidades nacionais. Aqui temos alguns dos portugueses famosos, Egas Menis e... Isto é o que? Parece um cérebro. É um cérebro feito por colegas nossos. O que simboliza? Está relacionado com estudos? Com estudos de Egas Menis. O que mais? E a doença do pé. O reforço do conceito de cidadania europeia, bem como a mobilização para uma consciência cívica mais ativa e presente, foram as metas definidas pela organização. Isto é um projeto que tem vindo a dar continuidade, nomeadamente com as escolas desde o ano transato, em termos de elas apresentarem os seus trabalhos. Houve uma divisão de países relativamente à sua apresentação e a adesão cada vez é maior e mesmo em termos de participação, em número de escolas e em número de jovens. Aquilo que nós temos verificado é que cada vez mais escolas no distrito, até porque têm surgido cada vez mais clubes europeus, as escolas estão cada vez mais sensibilizadas e organizam muitas atividades para comemorar a Primavera da Europa e o próprio Dia da Europa. Temos o exemplo da escola Menra Mires, que teve ontem, por exemplo, uma conferência com o deputado Miguel Portas. Na semana passada houve também uma conferência com o deputado do Parlamento Europeu numa outra escola e, portanto, estas atividades multiplicam-se a nível do distrito, o que significa que as pessoas estão cada vez mais sensibilizadas. A inauguração da quarta-feira da Europa ficou a cargo da Academia de Danças Cálebes, que coreografou o hino da União Europeia. A 9 de maio celebra-se o Dia da Europa em todo o espaço comunitário, por ter sido nesta data, em 1950, que o então Ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Robert Schumann, lançou a embrião do que viria a ser o processo de integração e unificação europeia. Conhecida como Declaração Schumann, a proposta é considerada o começo da criação do que é hoje a União Europeia.